A CIDADE NO BRASIL Desculpa não ter ido buscar lá no aeroporto, mas enfim... Seja bem-vinda a Lisboa. Vocês darem o cabo do trabalho e tiraram-lhe o seu mundo, percebes, meu? Para olhar para onde, pá? Está todo borrado, mas não é para isto. Está todo borradinho. Quietinho, Gabriel. A partir de agora, eles não nos vão dar sossego, Gabriel. Não sei o que é que te contaram sobre o teu pai, mas podes ter a certeza absoluta que nem tudo é verdade. Ele era um grande lutador. Nós estamos aqui para te apoiar. Prometo que tens cuidado. A senhora lá fora disse-me que talvez o conhecesse. Valdas merdas! O que é que ele fez agora? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu nem sequer sei dele. Pai, ele morreu no mês passado. Isso aqui, galera. Ele morreu no dia. Ele já tentou. Ele morreu no dia. Neste pouco a agenda. Ele morreu no dia. Ele morreu no dia.